Se você não quer ficar por fora de nenhuma novidade do nosso Tricolor do PC, inscreva-se neste canal. Estamos de olho para manter você sempre atualizado sobre o Fortaleza. Fortaleza retoma a negociação e encaminha acerto com Bruno Gomes, do Coritiba. Volante de 22 anos, que disputa o pré-olímpico com a seleção brasileira, deve ser adquirido pelo Tricolor, que busca substituto para Caio Alexandre. Após quatro contratações, foi apurado que o Clube do PC retomou as conversas com o Coritiba e encaminhou acordo para a aquisição do volante Bruno Gomes, de 22 anos, que está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira. O Tricolor já se movimentava em busca de um volante nas últimas semanas para preencher a lacuna deixada por Caio Alexandre. No início deste ano, Bruno Gomes havia sido sondado, mas sem avanço nas conversas. Não se esqueça de dar seu like no vídeo. É essencial para não perder as últimas notícias da locomotiva Tricolor que compartilhamos aqui. Obrigado! Em paralelo ao primeiro contato, o meio-campista foi chamado por Ramon Menezes para a disputa do torneio sul-americano que dá vaga aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Bruno foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, na estreia da seleção brasileira no pré-olímpico. Leão e Coxa retomaram as conversas nos últimos dias e se aproximaram de um consenso para a transferência do volante. É possível que a negociação de Bruno Gomes seja selada após o pré-olímpico. Bruno Gomes foi revelado pelo Vasco, depois foi para o Internacional e então foi cedido para o Coritiba. Bruno Gomes foi acionado em 45 partidas pelo Coxa, balançou as redes três vezes e deu duas assistências. O que vocês acham dessa contratação? Deixe seu like e é importante para nosso leão do PC. Trago notícias do Fortaleza a qualquer momento.